Obviamente, é uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas, Flávia Arruda, necessitadas, estão recebendo um benefício. O imóvel aqui, patrocinado pela nossa Caixa de Colômbia Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia. E o que dói no coração da gente? De quatro pessoas que nós aqui entregamos de forma simbólica a chave, uma é aposentada e três estão desempregados. Três desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. Mas o momento aqui é de satisfação, fazendo algumas pessoas felizes, por intermédio de ações do nosso governo. Agradeço a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto, em especial ao Pedro da Caixa e nosso ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que tem trabalhado também muito nessa questão. Obrigado a todos. O governador tem parceria, o governador Ibanez também aqui, no Distrito Federal. Então, nosso muito obrigado a todos e até uma nova entrega, se Deus quiser.